Lyska, pergunta do Emerson Romano da Rádio Itatiaia. Boa tarde, Lyska. O time editou o ritmo do jogo, controlou o jogo, mas qual foi o aspecto que faltou para permitir a detoura? Boa noite, Romano. Os ouvintes da Itatiaia, torcedores do América. Acho que tu fizesse a análise bem correta. O controle do jogo foi todo nosso, posse, manipulamos o adversário, mas o que faltou acho que todo mundo viu, né, Romano? Você também e não é só nessa partida. Nossos últimos três jogos realmente estão bem abaixo na questão ofensiva. Contra o Náutico e contra o Botafogo ainda recém o acesso, os dois times brigando. A gente até teve uma compreensão maior, mas hoje realmente foi muito ruim. Foi uma atuação muito fraca da equipe. em todos os aspectos, mas principalmente no aspecto de definição, de poder, de decisão e de ser assertivo no último terço do campo. Nós não acertamos nada, nem passe, nem cruzamento, nem chute. Fazem três jogos com os goleiros do adversário, pouco trabalho. Nos últimos 270 minutos nós fizemos um gol de pênalti maroto, que o Neto, pela experiência, um pênalti que poderia ser dado, mas foi a única maneira que a gente concluiu a gol, né? Então o nosso desempenho realmente está muito baixo. Aproveito aqui o espaço para pedir desculpa para o torcedor do América. É o que eu posso fazer, eu estou tentando de tudo. O clube também, diretoria mobilizando, mas a gente não está conseguindo uma resposta positiva do grupo. Parece que a gente espremeu tudo o que tinha e o que não tinha. E principalmente no aspecto ofensivo, que já era um problema da nossa equipe na competição. Ele se acentuou bem agora no final. E eu acho que fica a direção e fica de positivo, pelo menos, a avaliação para o ano que vem. Realmente está bem claro que nós precisamos evoluir muito, muito e muito para jogar uma Série A condizente. Porque se jogarmos assim, dessa maneira, e com esse poder ofensivo, nós não fazemos 30 pontos na competição na Série A, sem a menor dúvida. Então acho que de repente a gente não ganhar a competição pode mostrar para o América muitas coisas que a vitória muitas vezes esconde. Então vou tentar levar isso de positivo desse jogo, porque realmente o adversário não tinha muita força, o adversário também não tinha muita pretensão. E a gente hoje pecou por nós mesmos, pela nossa falta de qualidade ofensiva, criação, definição, chute, cabeceira. Não tivemos nada. Então realmente é uma tarde muito ruim para nós. Eu estou muito triste pelo que a gente apresentou e até com um pouco de vergonha. Então eu peço desculpas mais uma vez para o torcedor do América. Outra pergunta do Romano. A chance dispensada para abrir mais a vantagem sobre a Chapecoense agora resta secar novamente no jogo de quinta-feira? Eu acho que ficar secando não adianta, né Romano? As brechas estão abrindo para a gente, a gente não está sabendo aproveitar, a gente não está sabendo concluir as situações que são favoráveis para nós. e agora deixamos a favor da Chapecoense. Até falei para o pessoal da diretoria aqui, de repente vão voltar para BH e nem vamos jogar mais, porque da maneira que nós estamos jogando, fica até sem nexo, né? Você fazer um jogo dessa maneira, podendo ganhar um título, podendo valorizar os jogadores, o clube. Falei, muito importante para mim, para o clube, mas eu não estou conseguindo mexer com os jogadores, né? E me parece que a gente espremeu, espremeu tudo que tinha para a classificação com antecedência e não estamos mais conseguindo apresentar nada assim de produtivo a nível ofensivo. E volto a falar, né? Falei para os jogadores, depois não adianta ficar bravo se não tiver na campanha da Série A, né? E não tiver sequência de trabalho no América, porque nós temos que ter providências sérias na parte ofensiva. Pergunta da Giovanna Oliveira, da Rádio Confidência. Ela analisa que desde a concretização do acesso à América teve uma queda de produção e se o acesso foi a principal razão para que isso acontecesse. Não deveria ser, né, Giovanna? Deveria ser um incentivo a mais, mas aí eu tenho que fazer uma meia-culpa, a gente estendeu demais a corda, foi uma temporada muito puxada, a Copa do Brasil nos exigiu muito, houve uma pequena frustração com a nossa desclassificação, que a gente nem pôde ter essa frustração, porque já tínhamos que ganhar na Série B e buscar essa classificação com antecipação. E acho que aí sim, depois que conseguimos a classificação, desconcentramos um pouco e não jogamos mais bem mesmo, você tem toda a razão, né, Giovanna? Nos três jogos últimos aí, depois da consolidação do acesso, a gente ficou muito abaixo e muito abaixo do que a gente precisa para ser campeão e volto a pedir desculpas, né, para o torcedor do América, porque realmente hoje foi uma vergonha o que nós fizemos aqui a nível de produção ofensiva, a nível de comprometimento e eu como responsável, como treinador, tenho que chamar a responsabilidade para mim. Se os jogadores não estão conseguindo produzir, a responsabilidade é do treinador que não está conseguindo, né, tirar da equipe um algo mais, estou tentando algumas variações táticas, variações de jogadores e realmente não estou conseguindo esse objetivo que é a busca do título. Para fechar, Liz, a pergunta do Rafael Arruda, do Supersportes, Liz, que a baixa média de gols é um problema que tem atingido tanto o América quanto os demais clubes da Série B. Na sua opinião, a que isso se deve? Falha na conclusão das jogadas, pouca criatividade ou o mérito dos sistemas defensivos dos adversários? Hoje, muito abaixo da produtividade, falta de qualidade coletiva, né, de combinações, de abertura de espaço, falta de inteligência para atacar pelas beiradas, falta de qualidade no cruzamento, na definição. O goleiro do Brasil, os dois goleiros, praticamente, não fizeram nenhuma defesa, assim como foi o do Botafogo, assim como foi o do Náutico, assim foi um problema nosso recorrente na competição. Hoje nós temos, se eu não me engano, o sétimo ou oitavo ataque na competição. É muito baixo, é muito baixo projetando a Série A e eu já estou projetando a Série A e aí eu acho que já conversei com o Salum, com a diretoria, e nós precisamos mudar muito, né, nós precisamos nos qualificarmos muito no setor ofensivo, porque a Série A é uma outra competição, é um outro nível de exigência e se atuarmos dessa maneira que jogamos aí hoje, nos últimos dois jogos, vamos passar vergonha na Série A. Vamos passar vergonha, e vergonha é grande. Então, eu acho que pelo menos fica isso, né, fica as lições, fica as demonstrações que o América precisa evoluir muito e não pode se acomodar com o acesso e precisa cada vez crescer mais e precisa se qualificar em todos os aspectos, mas principalmente no aspecto de criação, na parte ofensiva, que já foi baixo e quase nos comprometeu na competição e agora nesse final realmente está nos dificultando muito a busca do título, a consolidação de uma bela campanha, de um belo trabalho, que seria o coronamento com o título, mas a gente realmente ficou muito abaixo hoje nos últimos dois jogos, não pode reclamar, não adianta ficar secando ninguém se a gente não faz o mínimo necessário e a nossa parte. Então, vamos descansar bem, viajar para Porto Alegre, lamber nossas feridas e ver o que a gente vai fazer lá em Aracaju, porque se jogarmos assim, vamos perder. Tenha a menor dúvida, se não mudarmos a atitude, o nosso padrão, a nossa qualidade, nós não vamos ganhar mais nenhum jogo na Série B e o título vai ficar com a Chapecoense. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.